Você pode ficar com o paciente do 401, é o primeiro filho e vai ter dificuldades. O bebê está em posição, contrações irregulares. Você tomará conta da senhora Abrum, com 37 anos de idade e é o primeiro filho. Tem pélvios normal, membranas intactas e um medo tremendo da dor. Não esqueça de ver a pressão, contrações e o nascituro cada 10 minutos. A senhora Macói, o seu é 409, terceira gravidez. Só dará a luz no próximo mês, mas está na primeira fase. E para você, a senhora Rodrigues, no 405. É a nona gravidez, já está em fase adiantada de dilatação. Senhora Clark, para onde vai? Você como se chama? Lucas, pegue-a! Não! Oh! Quem você pensa que é? Eu vou sair daqui, não fico nem mais um minuto. Olha, eu acho que deve voltar comigo. Não! Quem mandou interferir? Eu vou para casa. Isso não é prisão? Posso ir embora se quiser, ninguém me impede. Oh, não, não! Por favor, volte a encarregada quer falar com a senhora. Eu não quero falar com essa mulher estúpida, deixe-me ir! Oh, não! Eu quero ir para casa. Por que você teve que... Oh, senhora Clark. Meu nome é Janet, não senhora Clark. Janet, isso não vai ajudar em nada. Eu não quero que me ajudem. Será que vocês não entendem isso? Eu não quero um filho! Mas você vai ter um filho, Janet, e nada no mundo poderá impedir. Tem certeza? Leve-a para o quarto. Eu irei até lá, Janet, quando você se acalmar. É no 402. Eu queria estar morta. Eu só queria estar morta. A CBS apresenta As Enfermeiras. Distribuição TV Globo, Rio de Janeiro. Versão Brasileira Arte Industrial Cinematográfica, São Paulo. Então, o que estão esperando? Todos os pacientes foram embora do hospital? Senhorita Lucas! É a sua paciente, senhorita. Senhorita Lucas! Eu sou ouvindo! É espantoso, eu ouço o bebê! O coraçãozinho bate depressa, não é? É espantoso! Não é mesmo! Eu nem posso acreditar! Batendo dentro de mim! Eu espero que você tenha gostado! Eu sou ouvindo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL